Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre concentração, uma ferramenta poderosíssima para você utilizar na sua leitura, só que muita gente tem uma dificuldade enorme de se concentrar. E eu até tenho um teste aqui que eu sempre passo para alguns alunos que têm muita dificuldade de se concentrar. Rafael, eu pego um livro para ler e eu não consigo ficar um minuto olhando para o livro. Parece que minha mente começa a divagar para vários lugares. Então a gente faz esse teste aqui porque na maioria das vezes esse teste mostra que a sua concentração não está comprometida somente na leitura. Geralmente quem não se concentra na leitura não vai se concentrar em nenhuma outra atividade. Seja no trabalho, seja qualquer atividade que você faça, o seu cérebro não está acostumado com isso. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A sua mente tende a se afastar quando você está trabalhando em outra coisa? Esquece a leitura. Tenta visualizar você fazendo outra coisa. Geralmente vai acontecer muito no trabalho isso daí. Você pega um trabalho para fazer, seja um trabalho de faculdade ou seja no seu trabalho mesmo, você dificilmente vai conseguir se concentrar. Então tente ver se isso é fora da leitura. Tá bom? O seu nível emocional, você considera que ele interfere muito quando você tenta se concentrar em algo? Porque as emoções elas têm um papel importante. No papel de se concentrar. Muitas vezes é alguma emoção sua que você está tendo e isso dificulta a sua concentração. Quando você tenta se concentrar intensamente, seja na leitura ou qualquer tarefa, você encontra-se vagando por coisas que não são relacionadas àquele assunto? Então, tente ver se sua resposta para essas perguntas, se as suas respostas foram todas elas positivas, ou seja, sim, eu não consigo me concentrar intensamente, o meu nível emocional interfere. Primeira pergunta qual foi? Sua mente te afasta quando você está trabalhando em alguma coisa. Então, provavelmente a sua concentração não é limitada somente à sua, quer dizer, a sua desconcentração não é somente mirando a leitura. Ela acontece em várias esferas aí da sua vida e a gente precisa se concentrar para driblar isso. Aliás, tem um curso que eu passo para os meus alunos que se chama Método Super Hábito, que é um método rápido e muito eficaz na criação de hábito da leitura. A concentração impede você, por exemplo, de obter um hábito novo. O fato de você se desconcentrar quando você lê faz você não criar o hábito de ler. Então, alguns alunos até acham estranho. Eu falo, Rafael, mas você ensina isso num curso de hábito? Nunca ouvi falar que eu precisava me concentrar em algo para criar o hábito. Mas faz total sentido, porque para você criar o hábito de algo, você precisa fazer aquilo por vários dias. Tem estudos que dizem que é prazo de 21 dias, tem estudo que diz que são 66 dias. Independente do prazo, uma coisa é fato. Você precisa realizar um comportamento por vários dias seguidos. O seu cérebro entende que aquele comportamento é um comportamento que ele não precisa mais colocar energia para você fazê-lo. Que ele pode se tornar automático e aí você começa a fazer esse comportamento de forma automática e ele se torna um hábito. Então, o hábito é um próprio mecanismo do seu cérebro usado para poupar energia. Que é o que o seu cérebro mais quer o tempo todo. Então, se você não consegue se concentrar, você não consegue pegar um comportamento e fazer todos os dias. Consequentemente, você não cria o seu hábito. Então, muito de você não conseguir criar o hábito de ler, que é o primeiro passo para você destravar a sua leitura, é justamente o fato de você não conseguir pegar um livro, sentar ali na sua poltrona, no seu sofá e ficar ali 20 minutos lendo ele. Então, você começa a ler, você se desconcentra, você não recebe recompensa, porque uma coisa que faz também você criar o hábito é você obter uma recompensa sobre aquilo. Recompensa, o que é? Quando você lê um livro e você entende, você sente que você está ficando mais inteligente, por exemplo, o seu cérebro libera dopamina. E essa dopamina faz o quê? Faz você reforçar aquele comportamento. Então, o seu cérebro pensa o seguinte, quando o Rafael vai ler, ele sente prazer naquilo, porque ele aprende, ele absorve algo, e isso está se tornando bom para ele. E o seu cérebro, ao mesmo tempo, ele gosta disso, ele quer também obter prazer. Agora, se você lê um livro, então, o Rafael pega, eu pego um livro para ler, passo um minuto, me estresso, me frustro porque eu não consigo me concentrar, que sinal que eu estou mandando para o meu cérebro, putz, leitura é uma droga. Então, deixa eu evitar esse comportamento aí, porque o seu cérebro quer sentir prazer. Então, você vê a importância de você aprender a se tornar uma pessoa indistraível. Até tem um livro chamado Indistraível, que eu vou passar aqui para você algumas dicas que tem nele. Dicas não, estratégias, porque dica é uma coisa muito supérflua. Então, eu vou passar para você aqui estratégias, técnicas que você pode utilizar e colocar, não somente na sua leitura, em qualquer atividade que você for fazer. Porque eu lembro que quando eu comecei a ler bastante, quando eu comecei a criar meu canal no YouTube, minha conta aqui no Instagram, quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo na internet, eu entrei numa questão que eu precisava me concentrar muito na leitura, senão eu não ia conseguir gravar um vídeo, por exemplo. Imagina, como é que eu vou gravar um vídeo resumindo um livro, se eu não consigo obter aprendizado dele? E eu percebi que o que ia fazer eu me entender melhor um livro, eu obter mais informação a respeito de um livro, era eu me concentrar. E aí eu comecei a ler diversos livros sobre o assunto. Por exemplo, o próprio livro Indistraível. O livro Indistraível é um livro de capa amarela, eu não tenho ele aqui perto para mostrar, mas ele é um livro muito legal, que fala sobre a distração. Quem escreveu ele foi um cara que é especialista em criar aplicativos. E, pô, se tem uma coisa que o aplicativo faz, é obter a nossa atenção, né? Ele obteve a nossa atenção para ele, mas ele faz a gente se distrair. Então, você pega, por exemplo, o próprio Insta, o Tic Tac, né? Não posso falar aqui, porque senão, talvez essa rede social brigue comigo, mas o Tic Tac, por exemplo, é um aplicativo que ele tem toda uma estratégia por trás para fazer você parar de se concentrar nas suas coisas e se concentrar nele. E aí o cara que ajuda a criar essas estratégias, ele acabou escrevendo um livro mostrando qual que seria o principal inimigo dele, né? Que seria ensinar você a se concentrar na tarefa que é mais importante. E a gente começa a perceber aqui o primeiro ponto, que a concentração é uma escolha. Porque você consegue se concentrar, só que você escolhe errado. Se você está vendo esse vídeo aqui até agora, por exemplo, você tem a capacidade de concentração. A questão é que você decidiu assistir esse vídeo aqui. Quando você pega o seu celular para mexer em algum aplicativo, fazer qualquer outra coisa que não é mais importante para você naquele momento, mas você mesmo assim faz, você escolheu se concentrar naquilo. Então a concentração é mais uma questão de decisão do que uma questão cognitiva. Ah, porque eu tenho viés, eu tenho dificuldade, eu tenho algum déficit. Não sei se é bem isso, né? Muitas pessoas acham que tem coisas aí que na verdade ela escolhe se desconcentrar. Então quando eu comecei esse processo de produzir conteúdo na internet, eu descobri que eu precisava me concentrar para eu conseguir trazer conteúdo de livro para você. Só que qual que era o meu maior inimigo? A falta de foco. Para vocês terem ideia, na faculdade eu não conseguia sentar para estudar ali por mais de cinco minutos. Eu lembro que eu sentava para estudar estatística, aí eu me reunia lá com um grupo de pessoas para estudar, todo mundo lá focado, concentrado, e eu era aquela pessoa que passava um mosquito, eu começava assim a olhar o mosquito, eu começava a viajar, eu começava a olhar um quadro que tinha na parede, eu começava a pensar na vida, e quando eu ia ver, eu tinha sequer estudado um ponto e uma vírgula daquele material. Então eu comecei a pesquisar. Tem outro livro também, Aprendendo a Aprender, da Bárbara Oakley, que é muito legal para você ler, para você aprender sobre isso. Mas eu vou trazer para você aqui o que eu aprendi nesses livros. Mas nada substitui, logicamente, você pegar esses livros para ler. Tem muito mais riqueza de detalhes, o autor é muito mais didático que eu, mas você pode aqui nesse vídeo aprender algumas coisas. Eu anotei tudo aqui para falar para vocês, tá certo? A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos de concentração. Tem a concentração inicial e tem a concentração de permanência. O que é cada uma? A concentração inicial é pessoas que têm dificuldade de se concentrar em uma tarefa para começar a executar aquela tarefa. Então, por exemplo, você pega um livro para ler e você tem dificuldade de fazer o primeiro ato, que é se concentrar nas primeiras páginas, parar o que você está fazendo para pegar esse livro. E tem pessoas que até fazem isso, mas chega uma hora que ela não consegue mais manter foco naquele livro. Então, ela larga logo no começo. Nesse vídeo, eu vou falar mais a respeito da concentração de iniciação. Porque se você não consegue nem iniciar uma tarefa, muito menos você vai conseguir permanecer focado nela. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você o que você pode fazer para deixar essa tarefa mais fácil de ser executada. E é importante porque se você não se concentra, eu já falei que você não entende, mas para mim, aprender a me concentrar gerou para mim benefícios em várias áreas da minha vida. Por exemplo, se você for notar esse vídeo aqui, eu estou gravando, vendo um roteiro aqui, que eu preparei ontem, está vendo? Tem todo um roteiro aqui. Eu sentei ontem durante 20 minutos, coloquei todo o conteúdo desse vídeo aqui, mas isso exigiu concentração. Então, não é que eu liguei a câmera aqui hoje e comecei a falar com você. Não, eu preparei esse roteiro antes. Isso que eu fiz de pegar um Excel, planilhar, colocar ali ponto a ponto, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo do vídeo todo aqui, toda a descrição dele, isso aqui era totalmente impossível de ser feito alguns anos atrás. Mas de tanto eu treinar, de fazer os exercícios e tentar fazer com que a concentração se tornasse algo da minha vida, isso me gerou essa possibilidade. Inclusive, eu digo que a concentração é um músculo. A sua concentração é fraca, na maioria das vezes, porque você não exercita a sua concentração. Você sabia disso? Então, imagine o seguinte, você vai na academia, você treina a perna, na semana seguinte você treina a perna de novo, daqui 3, 4 semanas você continua treinando perna, a tendência é o quê? Cada vez a sua perna fica mais forte. Geralmente, aquele pessoal que só treina os membros superiores, eles não gostam de treinar muita perna. Eu confesso para você que eu comecei a treinar mais perna depois que eu fui para o CrossFit, mas eu não quero chegar com isso, que aquele membro que você tem mais fraqueza, que você menos consegue pegar força, é justamente o membro que você mais precisa treinar. Então, quando eu fui para o CrossFit, por exemplo, eu senti muita diferença, porque a maioria dos exercícios do CrossFit, você usa muita perna. E eu não tinha perna, eu fazia academia, mas eu ia talvez uma vez por mês treinar perna na academia. Era sempre braço e ombro, nunca era perna. O que acontece? Quer dizer que a minha perna é fraca? Eu nasci com a perna mais fraca do que os outros? Não. Eu simplesmente treinei menos perna. E justamente pelo fato de eu treinar menos a minha perna, é que eu tive que me concentrar para treinar cada vez mais perna. Você tem que pegar o seu ponto fraco e treinar o seu ponto fraco. Então, se você não se concentra, na maioria das vezes não é um problema de fábrica. É o fato de você não treinar a sua concentração. O que é totalmente cabível. Você começa a ler um livro e não se concentra, é mais fácil você falar o quê? Ah, eu não tenho capacidade de me concentrar. Diferente de, pô, eu posso forçar a me concentrar. Então, muda. A gente percebe que a situação muda. Então, o motivo de você não ter concentração é pelo motivo de você não treinar a sua concentração. Então, quando a gente fala de distração, o que é? É você não conseguir focar no momento presente. A sua mente, ela está sempre... Imagine que aqui é o presente, ó. A sua mente, ela está sempre pensando no futuro e está sempre pensando no passado. E quando eu digo passado, não é você pensar na sua infância. É você pensar no que aconteceu meia hora antes com você. Alguma coisa que alguém te falou, alguma coisa que você assistiu e que você ficou lembrando, seja um meme, seja um vídeo sobre qualquer assunto. E ao mesmo tempo, você está sempre pensando no futuro. Ou seja, o que eu tenho para fazer hoje à noite? O que eu vou comer hoje mais tarde? Aí você lembra de uma coisa e coloca no Google. Ou seja, a humanidade hoje, eu acredito que cada vez mais, ela está focando menos no presente. Então, você tem que começar a primeira coisa, a focar mais nisso. E aqui vem a primeira coisa que eu comecei a fazer que me ajudou. E não é que só me ajudou, não. Inclusive, quando eu explico para as pessoas do Clube do Livro, da tribo, a se concentrarem mais, eu passo esse exercício. Algumas pessoas já fizeram, tiveram resultado. Inclusive, é um exercício que ajuda você a medir o seu resultado. Que é um pouquinho diferente do Mindfulness. Mindfulness é algo que é muito popular. Que as pessoas, eu acho que, não levam tão a sério. Está muito na moda você falar Mindfulness, Mindfulness, mas a essência do Mindfulness é muito importante. É você parar de pensar no futuro e no passado e pensar no presente. É você tentar chegar no estado de flow, que é o estado de fluxo. Para você chegar no estado de flow, o que você precisa? Pensar no presente. E vou dar mais uma dica depois, de como que você vai entrar no flow. Mas a primeira coisa é você começar a treinar a sua mente. E tem esse cara aqui, o Wim Hof. Ele é um irlandês que ele explica várias técnicas de respiração e exposição ao frio. Ele é um cara que bateu vários recordes, do tipo, ficar mais tempo vestido assim, por exemplo, de bermuda. Isso aqui não é montagem, tá? No Monte Everest, por exemplo. Em um dos lugares mais frios do mundo. Ele tem uma teoria de que a sua mente gera, inclusive, uma concentração a ponto de você se abalar menos com, por exemplo, a temperatura externa. Então tem toda uma tese, tem todo um estudo que ele já comprovou, inclusive a ciência. No começo criticava ele, hoje em dia existem estudos que mostram que realmente existe uma relação com sua concentração, com sua exposição ao frio. E aí tem um vídeo dele no YouTube, quando você coloca método Wim Hof no YouTube, aparece um vídeo que é um exercício de respiração que lembra um pouco a apneia. E esse exercício serve tanto para você aumentar a sua imunidade, como também para você aumentar a sua concentração. E é muito louco esse exercício, porque você percebe que quando você está em apneia, ou seja, quando você fecha os seus olhos, prende a respiração e não pensa em nada, você tem mais fôlego do que quando você fecha os olhos e começa a pensar, por exemplo, no seu dia de ontem. Ou qualquer outra coisa. A gente tem a sensação que pensar cansa. Agora, se você se concentrar só na sua respiração, ou você olhar para um ponto fixo, sem pensar em nada, você consegue ficar mais tempo segurando o ar. Ou seja, você acaba treinando ficar no momento presente, porque você acaba querendo ficar com mais tempo segurando o ar. Tem pessoas que comparam, por exemplo, tem aluno meu que chega e fala, Rafa, consegui agora ficar um minuto e meio, pô, aumentei para um minuto e quarenta, aumentei para dois minutos. Então, você tem meio que uma comparação. Enquanto você faz um Mindfulness tradicional, você às vezes não consegue, eu não sei que você cronometre, mas eu acho mais difícil você mensurar. Então, comece a fazer exercícios assim, comece a treinar o seu momento presente, comece a ver o quanto tempo você consegue se concentrar no agora. E aqui vem mais uma estratégia importante, eu comentei com vocês de vocês entrarem no estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você está numa situação que independente do que aconteça, você não perde aquele foco. Sabe quando você está numa festa, está tocando uma música muito, muito, muito alta, mas a conversa com aquela pessoa está tão interessante que você nem presta atenção na música que está tocando. E olha que era para você se desconcentrar, porque provavelmente o barulho da música está muito maior do que a voz, do que o volume da voz da pessoa com quem você está conversando. Mas, você está no estado de flow. Quando você entra no flow, você meio que filtra os ruídos externos. Então, quando você vai ler, você tem que tentar desejar o estado de flow. Tem que mirar o flow. E como que faz para esse estado de flow vir? Você precisa estar em um nível de tarefa que não seja nem tão difícil, senão o seu cérebro vai desistir, você não vai conseguir prestar atenção, mas também não muito fácil. Porque se for muito fácil, você perde o interesse. Eu gosto muito de dar um exemplo do tênis. Mesmo que você não jogue tênis, esse exemplo aqui vai servir para você. Se você jogar tênis com o Federer, ele vai te dar um couro e você vai desistir logo no terceiro ponto. Por quê? Porque está muito difícil. Quando é muito difícil, não tem graça. Ao mesmo tempo, se você já faz ali um ano, dois anos de tênis e você vai jogar com uma pessoa que é péssima no tênis, você também vai desistir logo. Por quê? Porque está muito fácil. Então o ideal é você fazer atividades e aqui eu estou indo mais do que a leitura, estou indo para qualquer outra coisa. É você fazer atividades que sejam um desafio que não seja impossível, mas também não tão fácil demais. Então pegar um livro, por exemplo, que não seja tão difícil é o primeiro passo. Se você começa a ler um livro difícil, por exemplo, uma vez eu comecei a ler lá atrás, há três anos atrás, eu comecei a ler Meditações do Marco Aurélio. Um livro dificílimo. Dificilmente eu conseguia me concentrar naquele livro. Por quê? Porque eu não tinha habilidades o suficiente para ler aquele livro. Era um livro que eu precisava ter um nível 80 de leitura e o meu nível era 40. Então eu cansava, ficava chato. Então o primeiro sinal de quando você percebe que o seu livro está muito difícil para você, já abandona, porque você não vai conseguir entrar no estado de flow. Então a primeira estratégia, treina a sua mente. Segunda estratégia, mire o flow, abandone livros ou atividades muito difíceis. Se a atividade está muito difícil para você, tente deixá-la mais fácil. Divida, talvez em mini atividades, é uma boa também, pode te ajudar. Mas a questão é você também entender, e aqui vem a terceira estratégia, de que você tem o controle da sua concentração. É o que eu falei lá atrás. Concentração é escolha. A questão é que a gente tem duas formas de pensar. Quem aqui já leu o livro Rápido e Devagar vai saber o que eu estou falando aqui. O seu cérebro, ele pensa de um jeito rápido e ele também tem um modo devagar de pensar. O jeito rápido é quando ele age pela emoção. quando você está no trânsito ali, alguém te fecha, você manda a pessoa para aquele lugar e depois passam alguns minutos, você para para pensar e fala assim, não precisava, podia ter me segurado um pouco mais. Ao mesmo tempo, tem também aquelas coisas que para você fazer, você pensa mais. Decisões mais racionais. O que que pega bastante? Que no nosso dia a dia a gente tende a agir muito mais no emocional. Por exemplo, você começa a ler um livro, te dá uma ansiedade ali para mexer no celular. Você sabe que é importante você ler aquele livro, mas como você utiliza o jeito rápido de pensar, você acaba cedendo para mexer um pouquinho no celular. E você justifica isso com o seu racional. Ah, eu mereço, né? Pô, mereço. Trabalhei pra caramba hoje. Ou então aquela pessoa que vai no mercado, compra um monte de besteira e fala assim, meu, eu sei que eu estou fazendo errado, mas essa semana eu trabalhei tanto que eu mereço, pô. Então a gente age pelo emocional, mas a gente justifica pelo racional. E o que que isso quer dizer? Que a gente está acostumado a tomar decisões emocionais. Então, quando você escolhe entre se concentrar num livro ou fazer qualquer outra coisa que não seja tão importante como ler um livro, o que que você acaba optando? O seu emocional fala mais forte. Por quê? Porque você está acostumado a tomar decisões assim. Faz muito tempo que você não constrói um muro de decisões formadas com base na racionalidade. É como se fosse um músculo. Por isso que as pessoas falam que disciplina é músculo, concentração é músculo, porque se o seu cérebro está acostumado a tomar decisões de um jeito mais rápido, se baseando em emocionais, emoções que você tem no dia a dia, ele vai acabar sendo um cérebro domesticado a fazer isso cada vez mais vezes. Enquanto a pessoa que tem disciplina, ela consegue ativar mais o lado racional. Não que ela nunca ative o emocional, não que essa pessoa seja perfeita. Essa pessoa não erra, ela erra sim. Mas ela tem um cérebro que ele toma mais decisões racionais, então ela vai fortalecendo o músculo da força de vontade. Então, primeira coisa, né? exercite sua mente, faça exercícios para aumentar o momento presente, estude de uma forma, leia de uma forma que você esteja sempre buscando o estado de flow e ao mesmo tempo comece a avaliar qual que é o seu nível muscular de decisões baseadas em emoções e decisões baseadas em racionalização. você vai detectar que às vezes você está apelando muito para o lado emocional. Você precisa ler o livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman que ele fala exatamente isso. E para não ficar sem eu dar aqui nenhuma dica sobre você permanecer concentrado ou concentrado, você que ficou aqui até agora vai receber porque até então eu falei de dicas para você até então eu falei de técnicas para você manter a concentração até então eu falei de técnicas aqui para você iniciar uma atividade. Então você percebeu que quando eu falo para você meditar ela vai te ajudar tanto no começo quanto na permanência. O estado de flow ele envolve muito de você escolher um livro que você tenha habilidades o suficiente para ler aquele livro. E a questão de você começar a pensar mais de uma forma racional é o que vai fazer você pegar um livro para ler ou iniciar uma tarefa. Mas eu quero falar aqui uma coisa um bônus aqui um bônus um bônus para você na hora que for ler ou for estudar você conseguir manter mais tempo ali concentrado ou concentrada. Uma das coisas que mais desconcentra você é o fato de você estar no ambiente que às vezes tem pessoas falando tem som alto e às vezes essa pessoa ela não tem nada contra você mas é que ela está vivendo ali está escutando a música dela está fazendo as coisas dela muita gente mora aqui em lugares que tem mais pessoas um cômodo que você lê ou estuda às vezes tem mais pessoas por perto e aí tem muitas pessoas que falam Rafael não tem como eu tirar essas pessoas da minha casa e realmente não tem aí você precisa você mesmo criar e entender ferramentas que você pode utilizar para tentar se livrar disso e uma das coisas que você pode fazer é usar o velho e bom fone de ouvido de preferência escutando músicas que não tenham vocal porque se você começar a escutar ali uma música que tenha vocal uma música que você gosta uma playlist que você gosta provavelmente você vai começar a cantar e você vai acabar se desconcentrando do mesmo jeito então por isso que quando eu vou ler eu gosto de ouvir música clássica por exemplo eu não escuto música clássica no dia a dia não é que de manhã eu acordo e ponho um Beethoven lá para ouvir que eu gosto não eu coloco na hora da leitura ou na hora que eu estou por exemplo aqui programando os posts da semana quando eu estou fazendo uma planilha dessa para gravar um vídeo então nesses momentos eu gosto de fazer isso agora não é um hobby meu ouvir você pode ouvir outras coisas de repente coloca lá no próprio Spotify tem as playlists lá para você utilizar enquanto você estuda se você digita assim playlist para estudo vai aparecer uma porrada de opção e você usa um fone de ouvido e faça isso e outra coisa a pessoa que está convivendo com você vê que você está concentrado ali com fone de ouvido a pessoa não vai te atrapalhar ela vai começar a se tocar que pô o fulano ali a fulana ali está tentando entrar no estado de flow deixa eu ficar mais quieto aqui então você começa também a provocar um pouco de mudança no seu ambiente mas você precisa pegar essa responsabilidade colocar no seu ombro e pensar que você é responsável por sua concentração olha o quanto de coisa que você aprendeu aqui você aprendeu que concentração é decisão você aprendeu aqui que sem concentração você não cria um hábito novo você aprendeu aqui que você precisa começar a treinar o seu momento presente que você está tomando muita decisão emocional e está deixando o seu quer dizer está tomando muita decisão emocional e está deixando o seu racional de lado você descobriu aqui como chega no estado de flow você descobriu aqui o poder de um fone de ouvido de uma boa música durante a leitura durante o estudo então pegue essas informações se precisar assiste de novo anota porque é importante você saber que concentração é decisão se você assistiu até agora esse vídeo não tem desculpa você não tem nenhum problema aí de desconcentração nenhum déficit cognitivo esses papinhos aí que me mandam no direct ah é porque eu tenho algum problema Rafael o primeiro é que você não está acostumado você não faz tudo que eu farei nesse vídeo para você fazer tá bom não esqueça de comentar deixar o like aqui do aprendizado o que você achou se você tem outra dificuldade na concentração talvez eu possa te ajudar espero que esse vídeo tenha te ajudado não esqueça não esqueça de me seguir para você sempre ver mais conteúdos assim por aqui tá bom até a próxima fique com Deus valeu